Esse é meu gato Luke, esse é meu gato Luke e ele vive procurando alguma coisa, né Luquinho? Tudo bem com você? Bom dia, bom dia, tudo bem? Você está examinando aí as plantas? Examinando as paredes? O que será que tem aí que o meu Luke está examinando esse meu gatinho fofuxo do papai, né? Ele vai fazer suas esticadinhas, vai lá para outra planta, lá do outro lado, vai examinando bem, vendo o que é que tem ali. Não esqueça de dar seu like, ativar o sininho de notificação e se inscrever no meu canal, viu meu gente? E aqui estou filmando as aventuras do Luke, meu gato sortudo. Luke em inglês significa sortudo, lá vai ele. Aqui agora decidiu afinar a unha na sapateira. Ai, 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 ai. Está afinando a unha na sapateira, ai. Que coisa incrível, vai acabar com tudo. Depois mamãe vai, a mãe não vai gostar. Né, meu querido? É isso aí. Tem a lagartixa cremilda aí que ele fica procurando ela. Esse meu gato, a nadinha. Ai, 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 agora lá vai ele. Vamos, vamos lá, lá vai ele. Deitou. Ih, ih. Ih, ih. Ih, agora ele puxou os panos que estão. Ih, agora se deitou, se lameou todo. Meu Jesus amado. Ih, nossa, está fazendo uma performance. Sabe que está sendo filmado. Está aqui. Ai, 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 ai. Ih, está virando para lá e para cá. Está puxando aí o pano, a limpeza. Ih, está limpando as unhas. Ih, ai, 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 ai. Que coisa, né, meu amigo? Está aí, virou para lá, virou para cá. Deu mais uma volta, mais uma graça. Hum, mais uma virada para lá. Vamos encerrar, na verdade. Já que já enjogou, né? Estou enjogado. Não quero mais ficar aparecendo nesse filme. Vou entrar aqui nessa porta. Não, não, vou passar direto. Vou calar. Papai está me enchendo a paciência. Papai está me enchendo a paciência. Eu vou entrar aqui debaixo do carro. Nossa, eu não vou entrar mais. Pronto, eu decidi. Já decidi que não vou mais entrar. Ih, para de me filmar. Para de me filmar. Ok, amiguinho? Tá bom, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau.